A Mariana? Não, não vou mais. Não consigo. Vai ter muito teatro lá. As pessoas têm medo de ir para uma DR com ela. Eu não, eu quero ir para uma DR com ela. Quando eu cheguei lá na banheira, que eu entrei, eu já vi que algumas caras já tinham mudado um pouquinho. A Debbie cutucando a Juval, você dando um cutucão com uma cara de ódio. Eu assustei na hora, assim, que na hora que eu entrei, fiquei sem graça, me senti mal. Eu nunca fui para o Japão. A Camila é minha amiga, mas aqui não é o quarto dela, e elas não me chamaram, né? Só a Camila que me chamou. Então, acho que não era para eu estar aqui. Aí, fiquei mal, fiquei triste, não deu até vontade de chorar na hora. Eu nunca contratei um detetive para pegar meu marido. Ai, eu não. E aí, hoje, eu vi também, enxerguei outra drica. Entendeu? Já comecei a abrir meu olho, que não estava aberto. Estava meio... Muito tranquilinha, muito em paz, assim. Eu nunca senti ciúme da Nicole. Gente, eu amava a insinuação. Quando meu marido ficou que conheceu, ela falou, ai, eu fui ser Nicole. E aí, passou um pouquinho e saí. Fui dar uma volta. Todo mundo fala que eu sou uma pessoa sem filtro. Para eu, assim, não falar o que eu penso, eu fico em casa. Aí, se as pessoas levam a amar, eu não tenho como mudar isso, entendeu? E aí, se eu não tivesse ido. Não. Fiquei chocada. O que que aconteceu? A gente vai falar. A Bebe. A Ju, a Mari. Achei que não existia, eu tô chocada. O DT? O DT? O DT? Qual cidade? Fora o DT, né? Por isso que eu não gosto, entendeu? Eu sou o que eu sou. Nossa. Primeira semana, eu já vi que o negócio já tá começando a ficar difícil. A amiga, ela deu um cutucão na perna dela, quando eu entrei na minha frente. Quando é melhor vocês conversarem? Não, eu não tenho nada pra conversar com ela. A hora que ela vem com falsidade, eu vou falar, para o que você fala, você não gosta de falsa. Não acredito nisso. Não vindo da Debbie, e tipo, se tiver um stress dela com a Debbie, eu não vou deixar. Eu não vou falar nada, não vou esperar chegar. A hora que ri pra mim, eu falo, ó, chega. Chega, acorda, pruma. Ou é amiga, ou não é. Eu também acho assim, ou é ou não é. Ou não é. Não vem fazer a linha de bem com medo, que não é. Eu também não gosto de fazer a linha. Não gosto de fazer linha. Eu sou muito justa. Quando eu sou amiga, eu sou amiga mesmo.